Boa tarde, amigos do meu canal, Delmi Francisco. Vamos lá para mais uma aulinha e da revisão. Turminha ainda continuando com a turminha de sexto ano. Eu trabalhei com uns probleminhas relacionados à ANIM e EMC. Outra questão que eu vou pedir na prova, eu vou pedir para listar os divisores de um número, mas usando esse processo aí. Não é para pensar no número que é divisor, vocês vão acabar se perdendo. Vocês vão usar esse método que eu ensinei em aula. Então, vamos reforçar aqui no meu vídeo para poder vocês entenderem melhor. Então, determine o conjunto dos divisores dos seguintes números. Poderia acrescentar aqui naturais, está bom? Mas vamos lá. Divisores de 8. Aqui já está pronto, mas olha só. Vamos ver aqui. A gente coloca o 8 e vamos fatorar. Esquece essa parte que é azul aqui primeiro. E vamos fatorar o 8. Só vou colocar 2 se ele for par. Então, é por 2 que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Parou aqui. Bom, então, a fatoração, vocês já estudaram isso, é um número fácil de fatorar. Bom, então o que eu faço? Coloco uma linha na vertical, ao lado desses números primos. Coloco um 1 em cima. E cada número, primeiro esse 2 aqui, vou multiplicar os números que estão acima dele. Quem está acima dele é somente o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza? Acabei ali, não faço mais nada. Deu 2 vezes 1, 2. Agora, eu vou para o segundo primo aqui. Segundo número, fator primo. Então, agora eu vou multiplicar quem está acima dele, ao lado esquerdo, ao lado direito. Então, está o 1, está o 2. Então, vou multiplicar esse primeiro, depois esse. Lembrando que, deu um número repetido, a gente não coloca. Então, 2 vezes 1, 2. Já tem aqui. 2 vezes 2, 4. Acabou, não faz mais nada. Lembrando que, apareceu repetido, não coloca. Então, vamos repetir de novo. Vamos ficar meio confuso. Primeiro esse. O número 1 está acima dele. 2 vezes 1, 2. Acabou aqui, não faz mais nada. Vou para o segundo número primo aqui. Quem está acima dele é o 1 e o 2. Isso aqui já é resultado da multiplicação. 2 vezes 1, 2. Já tem. Não precisa, esquece isso. Deixa eu só tirar isso aqui que apareceu no meu vídeo aqui. Vamos voltar tudo de novo. 2 vezes 1, 2. Beleza. Agora, esse 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Já tem aqui. Não precisa. Agora, o segundo. 2 vezes 2, 4. Acabou aqui. Esse já foi. Esse já foi. Agora, o terceiro. O terceiro vai multiplicar esse, esse e esse. Só os números que estão acima dele. Não que estão na direção. Só que estão acima na minha direita. Então, mas lembrando, apareceu repetido. A gente não coloca. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. E 2 vezes 4, 8. Acabou. Não tem mais nenhum número. Então, todos esses números que estão à direita são os divisores de 8. Então, abaixo, vocês podem colocar ele, como eu fiz aqui. Divisores de 8 em ordem crescente. 1, 2, 4 e 8. Esses números que surgiram aqui. Vamos lá. Vamos botar minha carinha para o lado de cá. Vamos botar aqui. Vamos lá para os divisores de 16. Primeiro, a fatoração. Tá bom? A gente vai fatorar ele. Esquece esse lado primeiro. 16 é por 2, que dá 8. É por 2, que dá 4. É por 2, que dá 2. É por 2, que dá 1. Beleza. Fatoramos ele, esse número aqui. Traçamos uma reta na vertical ao lado. Fizemos as divisórias de todos os números. E colocamos sempre o 1. Esse 1 não surge da divisão nem da multiplicação de nada. Faz parte do desenvolvimento para poder você resolver todos os divisores certinhos do número. Então, coloca 1 e vamos brincar com esse 2. O número que está acima dele é 1. 2 vezes 1, 2. Acabou. Coloco 2 aqui. Agora, vou para o terceiro. Quem está acima dele? O 1 e o 2. Vou multiplicar. Lembrando que apareceu repetido. A gente não coloca 2 vezes 1, 2. Já tem 2 vezes 2, 4. É um novo número. Beleza? Beleza. Agora, esse aqui vai ser o terceiro. Lembrando que a gente vai multiplicar esse. Só os números que estão acima dele, ao lado direito. Esse e esse. Lembrando que multiplicou. Apareceu repetido aqui. A gente não coloca. 2 vezes 1, 2. Já tem 2 vezes 2, 4. Já tem. E 2 vezes 4, 8. É um novo número. Agora, esse último 2 aqui vai multiplicar todo mundo que está acima dele. Está ao lado direito. Então, vai lá de cima. 2 vezes 1, 2. Já tem. 2 vezes 2, 4. Já tem. 2 vezes 4, 8. Já tem. E 2 vezes 8, 16. É um novo número. Acabou. Não tem ninguém mais para multiplicar. Esses números de azul aqui são os divisores de 16. Listei aqui embaixo. Divisores 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Tranquilo? Então, gente. É simples. É só fatorar o número. Vou dar minha carinha para cá. Tá? É só fatorar o número e sair multiplicando depois. 18. Vamos fatorar o 18 primeiro. 18 é por 2 que dá 3, que dá 9. 9 não é mais por 2, dá 3. Tá? Que dá 3, que é por 3 que dá 1. Então, surgiu esses números aqui. Colocamos um 1. Como sempre, né? Vou colocar minha carinha mais para cá. Colocamos um 1 aqui. E o primeiro a brincar é esse 2. O número que está do lado esquerdo dele, lado direito, é o 1. 2 vezes 1, 2. Acabou. Não faz mais nada, tá? Agora vai ser o 3. O 3 vai multiplicar todo mundo que está acima dele. Quem está acima dele é o 1 e o 2. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Acabou ali. Não faz mais nada. Agora, esse 3 aqui. Lembrando que 3, a gente já fez uma brincadeira com 3. Então, vai aparecer repetido. Lembrando que o repetido não coloca. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. Já tem aqui. 3 vezes 2, 6. Já tem aqui. Agora, 3 vezes 3, 9. É um novo número. E 3 vezes 6, 18. Então, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tranquilinho. Vamos para os divisores de 45. Vou botar minha carinha para cá. 1 fatoral, 45. 45 é por 3, que dá 15. Continua dividindo por 3, que dá 5. Que é por 5 e dá 1. Cuidado que quando aparecer repetido, que confunde um pouquinho. Porque quando aparecer repetido, na hora de multiplicar, vai aparecer número repetido. Coloca 1 aqui sempre. Traço uma reta na vertical. Faz as divisórias dos números. E faz a brincadeira da multiplicação. 3 vezes 1, 3. Acabou esse. Vou para o segundo. Só os números que estão acima dele, do lado direito. Não ao lado aqui, que já é o 9, já é a resposta. 3 vezes 1, 3. Já tem. Não coloca. 3 vezes 3, 9. É um novo número. Agora, o último, esse 5, vai multiplicar todo o mundo que está acima dele. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 9, 45. Todos esses números que estão aqui, são os divisores de 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Tá bom? Então, essa foi a minha primeira aula. Primeira parte da aula. De conjunto dos divisores de um número. Tá bom, gente? Faça um pouco de calma, tá? Eu estou fazendo uma aula assim, meio corrida, porque o meu vídeo é curto. Então, conjunto dos divisores de um número. Lembrando que eu quero sempre um conjunto entre chaves, tá? E lembrando que não tem reticência, porque o conjunto dos divisores são conjuntos finitos. Um abração a todos e até a próxima parte dessa aula aí. Beijo, acalmo. Olá!